Esse é o Delimax Na China de Londres Dora música em Barra Mansa Na China de Londres Essa, essa é a tropa que ela pode me enxergar Essa, essa é a tropa que ela pode me enxergar Pique-se no Escri Pique-se no Escri Pique-se no Escri Pique-se no Escri Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa É no fundo, se quiser me vagar É no fundo, se quiser me vagar Traz essa letra pra te incentivar Se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby é sentar Eu sinto e me atravo 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 Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Vem, vem, vem Então sara Ainda no chão Ainda no chão Então sara Então sara É no fundo, se quiser me vagar Na esquina de Londres Então sara Ainda no chão É no fundo, se quiser me vagar Então sara Então sara Eu sinto e me vagar Então sara Na esquina de Londres Essa é a tropa que ela para de me instigar Essa é a tropa que ela para de me instigar Pique-se no escribe 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 Disse essa letra pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Eu sinto e me atravo 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 Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Bem, vem Então sara Ainda no chão Ainda no chão Então sara Então sara Ainda no chão Na esquina de Londres Então sara Ainda no chão É no fundo, se quiser me vagar Então sara Vem, vem, vem 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 Vem, vem